Olá seja bem-vindo ao canal GearLarctech, eu sou o Rafael e se você estiver passando por esse problema onde você tenta excluir certos arquivos, mesmo que você tenha autorização, Windows recusa que você exclui esses arquivos, são ditos chamados por aí arquivos fantasmas. Para excluir esses arquivos eu tenho uma técnica aqui bem fácil para você poder executar, porém vai precisar ter instalado aí no seu computador o compactador WinRAR, se você não souber como instalar ou como baixar esse programa eu vou deixar no card aqui acima. Como você pode ver aqui no meu caso eu estou com esse problema de pasta fantasma, onde eu tento excluir o item e o Windows recusa, alegando algum tipo de problema como se o item não estivesse mais lá, no caso a pasta não está mais aqui, mas ela ainda continua visível para nós. Para resolver esse problema então vamos fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito do mouse na pasta que você quer excluir, vai procurar a opção WinRAR e vai utilizar aqui a opção adicionar para o arquivo. WinRAR vai exibir a mesma tela de sempre, onde ele coloca o nome do arquivo e as definições aqui para você fazer a compactação do arquivo. Uma opção que muitas pessoas acabam não vendo seria essa daqui e seria até o nosso truque aqui para estar deletando essa pasta. Você vai selecionar esta opção aqui, excluir arquivos após compreensão. Lembrando que esse método é para você excluir arquivos que não vão acarretar em problemas no seu Windows, não utilize esse método em pastas como a system32, a pasta do Windows, arquivos de programas e outros, a não ser que você tenha identificado que seja um vírus, aí talvez seja válido essa técnica também. Após marcar essa caixa aqui, nós podemos clicar aqui em ok. WinRAR vai iniciar a compactação do arquivo e ao finalizar a compactação ele vai excluir essa pasta que nós não conseguimos excluir aqui pelo Windows normalmente. Eu vou dar ok aqui e deixar essa parte acelerada. Observe bem que automaticamente quando ele concluir a compactação, ele já vai excluir definitivamente o arquivo. Perceba também que até na minha lixeira vai ficar vazia aqui, ele vai sumir completamente com o arquivo. Como você pode ver então, o arquivo, a pasta no caso já foi deletada e agora para deletarmos definitivamente os arquivos ou o restante deles seria só deletarmos esse arquivo aqui compactado, só simplesmente dar um delete e vir aqui na lixeira e esvaziar a mesma. Eu espero ter ajudado você com essa dica rápida e para excluir arquivos fantasmas no seu computador, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo as dicas e novidades que estou trazendo aqui de tecnologia sempre voltadas para te ajudar no dia a dia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!